Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Andréa é ajudante geral numa metalúrgica em Diadema. Além dos quatro meses que a lei prevê, ela teve direito a licença remunerada de 15 dias para ficar em casa e amamentar a filha caçula graças à convenção coletiva de trabalho. Minha filha é difícil ficar doente. Minha filha, graças a Deus, é bem de saúde. E a primeira amamentação da criança é muito importante porque vai evitar infecções, porque a criança não tem a imunidade necessária para a defesa. Vai evitar várias doenças. Então eu acho muito importante esses meses que a gente passa com a criança. Pela CLT, a mulher tem direito a dois descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho para amamentar o filho até o sexto mês, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Para Andréa, seria impossível amamentar a filha nesse período, como ela fez com os filhos mais velhos. Eu achei melhor devido ao trajeto que eu faço de casa para o trabalho. Porque os outros eu trabalhava perto, era 10 minutos de casa. O problema é que essa licença amamentação remunerada garantida na convenção coletiva de trabalho está ameaçada nas negociações da campanha salarial deste ano. As empresas querem retirar vários direitos. A Daniela é pós-doutorada em Ciências Políticas. Há três anos, ela recebe uma bolsa da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para desenvolver uma pesquisa sobre as características políticas do Brasil após a ditadura militar. A bolsa de pós-doutorado da CAPES é uma bolsa que pode durar até cinco anos. É um incentivo de pesquisa para recém-doutores. Então você termina a tese de doutorado e desenvolve um trabalho novo, muitas vezes até mais aprofundado, mais volumoso que o próprio doutorado, porque você já é considerado um pesquisador pronto, digamos assim. Hoje, os valores das bolsas pagas aos pesquisadores, entre mestrado e pós-doutorado, variam de R$ 1.500 a R$ 4.000. Mas o futuro é incerto. De acordo com uma primeira versão da lei orçamentária anual, a CAPES pode sofrer um corte de R$ 500 milhões no orçamento previsto pelo governo em 2019. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin, desencava um processo parado há mais de oito meses nas suas gavetas, com o único objetivo, suspeita-se, de declarar a inegibilidade do presidente Lula antes do seu registro. Os procuradores, que têm sido os eiros e vezeiros em adotar posturas políticas e deixá-las explícitas em campanhas eleitorais, por exemplo, quando vão às redes sociais desancar, criticar, xingar candidatos de quem não gostam e apoiar explicitamente candidatos de que gostam, agora querem, segundo o presidente da Associação Nacional do Ministério Público, ter o direito de participar de eleições sem deixar o cargo. Ou seja, filiar-se a um partido político, disputar eleições sem deixar o cargo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com